Quem vai responder é José Luiz Datena. Candidato Marçal, 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Datena, ou da Pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, um minuto para a sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal, eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua, em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoa mais. Candidato Marçal, 30 segundos para a sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não, não, não. Nossos tonunciais, por favor. Tchau.